Ele é o Senhor que restaura a comunhão É o que tem misericórdia da perdão E a mãe dos teus caminhos incertos Ele é quem faz do teu deserto Manancial faz voltar da terra seca Fruta igual ao que é regado pelas águas Das chuvas ao cheiro das águas Se faz tudo novo Nas cinzas renovo Ressuscita-se sonhos ao cheiro das águas Tudo que foi cortado no chão foi deixado Ele levantará onde o rio passar Trazendo vida onde o rio passar Vai levar mágoas antigas E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar dores secretas Onde o rio passar Vai saciar alma deserta E tudo viverá Ao cheiro das águas Ele é quem faz do teu deserto Manancial Faz brotar da terra seca Fruta igual ao que é regado Se eu usar a fé Esse poder que está dentro de mim O impossível não vai existir Barreiras vão ter que cair E o sobrenatural eu vou ver Sei que meu Deus não muda e é fiel É Deus que faz o pacto e cumpre Deus que faz promessa e sofre E o que Ele fala faz acontecer Sou herdeiro da promessa que tu fizeste a Abrão O justo não é desamparado Nem sua descendência mendiga o pão Eu posso mover os montes Se de fé tiver um grão Eu vou tocar as grandezas de Deus Com as minhas mãos Assim como as estrelas São as bênçãos do Senhor Assim como as estrelas Elas são incontáveis Assim como as estrelas São as bênçãos do Senhor Assim como as estrelas Elas são incontáveis Sem que meu Deus não muda e é fiel É Deus que faz o pacto e cumpre Deus que faz promessas e sofre, o que Ele fala faz acontecer Sou herdeiro da promessa que tu fizeste a Abraão O justo não é desamparado, nem sua descendência mendiga o pão Eu posso mover os montes, se de fé tiver um grão Eu vou tocar as grandezas de Deus com as minhas mãos Assim como as estrelas, são as bênçãos do Senhor Assim como as estrelas, elas são incontáveis Assim como as estrelas, são as bênçãos do Senhor Assim como as estrelas, elas são incontáveis pra mim Assim como as estrelas, elas são incontáveis pra mim Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso, que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu. Mas Jesus jamais rejeita, quem buscar abrir o seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente, sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graças superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me consagrou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. E me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eis o ar que eu respiro. Eu preciso de ti. Vem escutar as batidas do meu coração. Chamando pelo teu nome. Senhor Jesus, preciso de ti. Sou criança de colo. Não me deixes cair. Na tua santa presença. Não me deixes cair. Apacenta o meu coração. Como o Pai se deleita com os teus filhos. Tu me amas. Tu me amas. Senhor, tu me amas. Guia-me imensamente. As águas que curam, que restauram. Águas tranquilas. Águas tranquilas que descem do trono. Águas tranquilas que fluem dos teus rios. Jesus. 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 Como o Pai se deleita. Nos teus filhos. Nos teus filhos. Tu me amas. Senhor, tu me amas. Senhor, tu me amas. Guia-me imensamente. As águas que curam, que restauram. Águas tranquilas que descem do trono. Águas tranquilas que fluem dos teus rios. Jesus. 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 Preciso de ti. Eis o ar que eu respiro. Eu preciso de ti. Vem escutar as batidas do meu coração. Vem escutar as batidas do meu coração. Chamando pelo teu nome. Senhor Jesus. Jesus. Preciso de ti. Sou criança de colo. Não me deixes cair. Da tua santa presença. Não me deixes cair. Apacenta o meu coração. Apacenta o meu coração. E, Senhor, tu me amas. Senhor, tu me amas. Que avivam salve em ti. As águas que curam, que restauram. Águas tranquilas que descem do trono Águas tranquilas que fluem dos teus rios Jesus, 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 Jesus Jesus, como o Pai se me eleita nos teus cílios Tu me amas, Senhor, Tu me amas Que abimas a mente As águas que curam Que restauram Águas tranquilas que descem do trono Águas tranquilas que fluem dos teus rios Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus... Jesus, Jesus... Amor Sim sma Tudo chegou ao fim Assim diz o coração Pensado de sentir O vazio da ilusão O pensamento vai Diz que o mundo desabou E dá mais pra sonhar Seu olhar se perde outra vez Mas aquele Que a terra faz girar Mas o homem Andar por sobre o mar Mas clarenhar o céu Que o sol te aquecer Pra desgenar o amor Que existe dentro de você E se dentro do peito O coração tá disparado É a voz de Deus Trazendo amor Te dando solidão Não deixe que a tristeza Cofia Como há mais E venha ser feliz O pensamento vai Diz que o mundo desabou Ainda mais pra sonhar Seu olhar se perde Seu olhar se perde outra vez Faz aquele que a terra Que a terra faz girar Faz o homem Andar por sobre o mar Faz clarenhar o céu Que o sol te aquecer Que o sol te aquecer E se dentro do peito O coração tá disparado É a voz de Deus É a voz de Deus Trazendo amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza Cofia a tua paz E venha ser feliz E venha ser feliz Não dá pra esconder A tristeza em seu olhar A vida te feriu E essa dor não quer passar O sol se escondeu Quando o frio te abraçou Seu sonho se desfez Eu sou o mundo desabou Faz aquele Que a terra faz girar Faz o homem Andar por sobre o mar Faz clarenhar o céu E o sol te aquecer Tradicionar o amor Que existe dentro de você E se dentro do peito O coração tá disparado É a voz de Deus Trazendo amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza Cofia a tua paz E venha ser feliz E venha ser feliz E venha ser feliz E venha ser feliz Ao fim da... Um labor Dessa vida Quando a morte Ao teu lado chegar Que destino há de ter Tua alma Qual será No futuro No futuro Teu lar Meu amigo Onde tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Tu procuras A paz Nesse mundo Em prazeres Que passam E vão Mas na última hora Da vida Ele já Não te Não te Satisfarão Meu amigo Hoje Tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Não pode ser Não pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Tens a escolha Vida ou Tens a escolha Tens a escolha Qual vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito Muito Tens a escolha Hoje Cristo Te quer Libertar Libertar Se Decides Deixar Teus Pecados E Entregar Tua Vida A Jesus Trilhará Assim Na última Uma Hora Um Caminho Brilhante De Luz Meu Amigo Hoje Tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Amanhã Pode ser Muito Tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Hoje tu Sai Tens a escolha Que Vida Qual Vida ou morte Qual Tens a escolha Faz Aceitar Amanhã Pode ser Muito Tens a escolha Hoje Cristo Te Quer Libertar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cada gota do mar entendeu Que a frente do povo hebreu Vinha um grande varão de guerra ao Deus do Jardim Cavaleiros e faraó Abundaram-se no mar Mar vermelho até os enxutos pude atravessar Pois o Senhor é a minha força E o meu cântico Ele me foi a salvação Quem é como tu Glorificado em santidade admirável Entre os louvores de Israel Cantai ao Senhor Cada gota do mar entendeu Que a frente do povo hebreu Vinha um grande varão de guerra ao Deus do Jardim Cavaleiros e faraó Abundaram-se no mar Mar vermelho até os enxutos pude atravessar Pois o Senhor é a minha força E o meu cântico Ele me foi a salvação Quem é como tu Glorificado em santidade admirável Entre os louvores de Israel Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Deus de maravilhas Eu te conheci antes de nascer Pude ouvir a tua voz quando formado Embora não me vistes, nem perto eu estava E agora quero que ouças esta palavra Será sempre uma criança aos meus olhos E de pronto atenderei quando clamares Em meio às lutas e na dor contigo estarei Será sempre uma criança aos meus olhos Será sempre uma criança aos meus olhos E de pronto atenderei quando clamares Em meio às lutas e na dor contigo estarei Será sempre uma criança aos meus olhos Eu te vi no momento em que me buscou E ouvi todas as promessas que me fizeste E quando a mim disseste Meu pai tenho pecado Te perdoei e em meus braços te tomei Será sempre uma criança aos meus olhos E de pronto atenderei quando clamares Em meio às lutas e na dor contigo estarei Será sempre uma criança aos meus olhos Será sempre uma criança aos meus olhos Em meio às lutas e na dor contigo estarei Em meio às lutas e na dor contigo estarei Em meio às lutas e na dor contigo estarei Existem momentos que é bom parar O amor é lindo e é bom amar O mundo inteiro está procurando Encontrar a paz mas viver chorando Você não precisa mais sofrer Você não precisa mais sofrer Tem ninguém que viver Os sonhos do mundo estão reclamando O povo clama e não vê ação O amor é bom O amor é bom O amor é bom para nos unir O amor é bom para nos unir Viver, sentir e também sorrir Você não precisa mais sofrer Tenha que viver Hoje eu sei que ele existe Já provei do teu amor Se você se juntar a ele eu sei Que o mundo vai mudar Existem momentos que é bom parar O amor é lindo e é bom amar O mundo inteiro está procurando Encontrar a paz mas vive chorando Você não precisa mais sofrer Hoje eu sei que ele existe Já provei do teu amor Se você se juntar a ele eu sei Que o mundo vai mudar E o mundo vai mudar Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus tinha fazer Quando ele estende E as tuas mãos É a hora de vencer Então clame Então clame Simplesmente clame Tá chorando clame Tá chorando clame Precisando clame Tá sofrendo clame Não importa clame Não importa clame Não importa clame Meu clamor invade o céu Deus vai na frente Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite e de dia Erga tuas mãos Tua bênção chegou Comece a clamar Com muito fervor Com muito fervor Com muito fervor Com muito fervor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É por quem está operando Basta somente esperar O que Deus tem a fazer Quando Ele estende as tuas mãos É a hora de vencer Então clame Então clame Simplesmente clame Tá chorando clame Tá chorando clame E abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo Caminha contigo De noite e de dia Com muito fervor 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 Faça morada em mim 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 Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, coração não sente Corpo responde, minha alma não mente Sonda agora o meu coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim 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 O corpo responde Morada em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê o coração no sente O corpo responde O corpo responde em mim Morada em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim A CIDADE NO BRASIL 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 E ISAEL PASSOU Lá vem FARAÓ Lá vem FARAÓ Lá vem FARAÓ O FARAÓ O FARAÓ Israel prevalecia O Senhor é Deus O Senhor é Deus Lá vem FARAÓ O FARAÓ morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Canta Israel O Senhor é Deus Canta Israel O Senhor é Deus Canta Israel Canta Israel O Senhor é Deus Deus Canta Israel Canta Israel Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Canta Israel No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Canta Israel Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Canta Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fiz caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Outro lado com os pés e os chutos puderam cantar O hino da vitória O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem FARAÓ Deus vai te atravessar E você vai entomar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vai te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vai te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou 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 Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra de Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim 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 Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Se existe alguém que me ama Ele vai me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra de Tuas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra de Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Por ser Deus cuida de mim 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 O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar Ou se o vento soprar Se eu não me clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar Ou se o vento soprar Se eu não me clamarei Ele me socorrerá O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar Se o vento soprar Se o vento soprar Se eu não me clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar Ou se o vento soprar Se eu não me clamarei Ele me socorrerá Em me cae O vento décor Eu não me acionarei Eu não me lembrei Eu não me acionarei Amém. 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 De ver tua glória e o teu poder, meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede. Amém. De ver tua glória e o teu poder, meu socorro vem de ti. E na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado, meu socorro vem de ti. E na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. Que perdoe. Que perdoe. Que perdoe. Por que perder Se Deus é vencedor Por que perder Se Deus é convidou Por que está só Em meio a multidão Se Deus está Te olhando agora Se vai chorar Deus compreende Se a terra Perdoa 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 Deus é então O que faltava Pra mudar O teu viver Se quiser viver Se quiser mudar Abra o coração Vixe a Deus te amar E te ajudar Chega de ilusão Como quem já transpassou Uma barreira Por amor Seja por Deus Um vencedor Se quiser viver Se quiser mudar Se quiser mudar Abra o coração Deixa Deus te amar E te ajudar Chega de ilusão Como quem já transpassou Uma barreira Por amor Seja por Deus Seja por Deus O vencedor Se vai chorar Deus compreende Se até a tua Perdoa Me entende Deus é o que faltava pra mudar o teu viver Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração Deixa Deus te amar e te ajudar, chega de ilusão Como quem já transpassou uma barreira por amor Seja por Deus o vencedor Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração Deixa Deus te amar e te ajudar, chega de ilusão Como quem já transpassou uma barreira por amor Seja por Deus o vencedor Seja por Deus o vencedor Preciso de ti Preciso do teu perdão Quebranta o meu coração Como a força Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Descute de ti, Senhor Não posso esquecer Não posso esquecer Do que fizeste O que fizeste por mim Como um pai Como um pai Se compadece dos filhos Assim tu me amas Afasta as minhas Afasta as minhas Afasta as minhas transgressões Afasta as minhas transgressões Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti, Senhor Preciso de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti, Senhor Preciso de ti E as lutas me tentando Me afastar de ti Frieza escura e dor Procura eu me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo a teu fim Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Não vale a pena desistir Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti 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 A CIDADE NO BRASIL Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Um lindo coral de anjos aqui chegou Vieram acompanhando meu senhor A mesa está posta e não falta nada Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava O lindo corão de anjos aqui chegou Vieram acompanhando o meu senhor A mesa está posta e não falta nada Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava E com Jesus eu irei, vencerei a batalha E com Jesus eu irei, vencerei a batalha Eu já venci a batalha, você já venceu a batalha Nós já vencemos a batalha, o diabo perdeu E com Jesus eu irei, vencerei a batalha E com Jesus eu irei, vencerei a batalha Eu já vencerei a batalha, você já venceu a batalha Nós já venceu a batalha, o diabo perdeu a batalha Batalha não é batalha, se não surgirem as lutas Batalha não é batalha, batalha não é batalha Batalha não é batalha, se não surgirem as lutas Batalha não é batalha e com Jesus eu irei, vencerei a batalha E com Jesus eu irei, vencerei a batalha Eu já venci a batalha, você já venceu a batalha Nós já vencemos a batalha, o diabo perdeu a batalha A igreja canta, a igreja ora Recebe o poder e alcança a vitória A igreja canta, a igreja ora Recebe o poder e alcança a vitória A igreja canta, a igreja ora Recebe o poder e alcança a vitória A igreja canta, a igreja ora Recebe o poder e alcança a vitória E com Jesus eu irei, vencerei a batalha E com Jesus eu irei, vencerei a batalha Eu já venci a batalha, você já venceu a batalha Nós já vencemos a batalha e o diabo perdeu a batalha Eu já venci a batalha, você já venceu a batalha Nós já vencemos a batalha e o diabo perdeu a batalha Tchau, tchau. Vem me refrigerar em tuas águas, vem cuidar de mim Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito Todos os meus dias em tua casa, eu me alegrarei Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei Recebe toda adoração, todo louvor, ó rei dos reis Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor Desce sobre mim o óleo, o agente da santa unção Estoura em ti, corpo, alma e o meu coração Estoura em ti, corpo, alma e o meu coração Vem me refrigerar em tuas águas, vem cuidar de mim Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito Todos os meus dias em tua casa, eu me alegrarei Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei Recebe toda adoração, todo louvor, ó rei dos reis Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor Desce sobre mim o óleo, o agente da santa unção Estoura em ti, corpo, alma e o meu coração Estou no sol Na noite sem estrelas Ninguém a me escutar Só rejeição Quando olhei pra minha vida, enfim Eu parei, meditei, percebi Não podia fugir Oh, meu Deus Ajuda-me Oh, meu Pai Já não consigo viver Estém em duas mãos Que me entrego A ti com minha alma E a minha vida Renascerá E assim com amor Você me respondeu A brisa então soprou Tudo mudou Oh, meu Deus Oh, meu Deus O meu interior Forte luz Explosão Já não pude conter O meu ser Oh, meu Deus Oh, meu Deus Me atirem Me atirem todos os teus pés Estém em duas mãos Que te colo Me leves contigo Pois eu te adoro Te seguirei Desde o princípio Quando com você Quando com você sonhei Desde o momento Em que os meus olhos Levantei Desde esse dia Em que sozinho Eu estava Que me amava Foi quando o seu olhar No meu Se encontrou Soube que me amava Soube que me amava Entendi Soube que me amava Entendi Soube que me amava Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo E com um amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei Me apaixonei E quando longe Eu estava Percebi Que o teu carinho E teu amor Eram pra mim Como um sussurro Eu ouvi tua voz No meu silêncio Me chamando Cada dia Mais pra ti Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Que muito tempo Me esperou Então Cheguei Soube que me amava Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo E com um beijo E com um beijo E com um amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Mais de mim Com um beijo Com um beijo Te entreguei Meu coração Me apaixonei affir ifty Música Musica Saí da tua casa Mas eu saio da tua presença E assim eu vou seguir o meu caminho Ali não tem minha alma A palavra que me susteu Então saio revestido da tua presença Sou um filme que no teu ato Desesperado me disto a chorar Pela festa fui restaurado Sempre ao seu lado eu quero estar Vivo reto o meu caminho Sem nenhuma curva desviar Minha última parada Será quando o Senhor me arrebatar Na tua presença Continuar em fim Na tua presença A fé não se divide Na tua presença Sou fiel e vencedor E não há quem possa ter A noção desse prazer Enquanto não mandar Na tua presença Na tua presença Continuar em fim Na tua presença A fé não se divide Na tua presença Sou fiel e vencedor E não há quem possa ter A noção desse prazer Enquanto não mandar Na tua presença Saio da tua casa Mas não saio da tua presença E assim eu vou seguindo O meu caminho Alimitei minha alma A palavra que me sustenta Então saio revestido Na tua presença Sou aquele que no teu ato Desesperado Me visto a chorar Pela fé já fui restaurado E sempre do seu lado Eu quero estar Sigo reto o meu caminho Sem nenhuma curva desviar Minha última parada Será quando o Senhor me arrebatar Na tua presença Na tua presença Continuar em fim Na tua presença E não há quem possa ter A noção desse prazer Enquanto não mandar Na tua presença Na tua presença Continuar em fim Na tua presença Na tua presença Sou fiel e vencedor Sou fiel e vencedor E não há quem possa ter A noção desse prazer Enquanto não mandar Na tua presença Enquanto não mandar Na tua presença Enquanto não mandar Na tua presença Enquanto não mandar Seu amor por mim Já se perdeu Você não sabe Como isso aconteceu Pra que chorar Se eu sou a solução Chegue até a mim E me perdoa Amor Por que de mim? Pois eu vou fazer você Como a pessoa ruim do que eu fiz Eu sou do e por isso Teu coração E sei Isso é o que você sempre quis Todo sofrimento acabou Não tem por que ficar triste assim Ficar triste assim Abra o coração Abra o coração Abra o coração Esqueça o que passou Já passou Esqueça o que passou Já passou O que eu amo Eu sou muito feliz Eu sou do e por isso Teu coração E sei Isso é o que você sempre quis Todo sofrimento acabou Todo sofrimento acabou Não tem por que ficar triste assim Não tem por que ficar triste assim Não tem por que ficar triste assim Abra o coração O amor Abra o coração O amor Esqueça o que passou Já passou Esqueça o que passou Já passou Todo sofrimento Acabou Todo sofrimento Acabou Não tem por que ficar triste assim Abre o coração pro amor Esqueça o que passou, já passou Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado por mais de ti A tua presença é o meu suspeito A tua palavra eu alimento Preciso ouvir, preciso ouvir A tua voz dizer outro assim Vem, filho amado Vem em meus braços descansar E bem seguro de todos irei Ao meu altar Ah, eu falarei contigo Oh meu Senhor Oh meu amor Te envolverei Quero olhar em teus olhos Vem, meu Senhor Vem, meu Senhor Tuas feridas Quero olhar em teus olhos Vem, meu Senhor Tuas feridas Vem Lula Vem, meu Senhor Vem, meu Senhor Vem, meu Senhor Te conduzirei ao meu altar Ali falarei contigo, meu Senhor O meu amor Te envolverei Quero olhar em Meus olhos, oh meu Senhor Tuas feridas sararei Vem, filho amado, vem como estás Vem, filho amado, vem como estás Meu Senhor Quero olhar em Teus olhos, oh meu Senhor Tuas feridas sararei Vem, filho amado, vem como estás Como estás Como estás Quero ouvir Tua voz As sandálias eu já tirei A minha alma anseia por Tua presença Mas que a terra se canseia pela chuva Guardarei Guardarei Teus mandamentos Tua luz Pois pra mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza Tua luz Pois Tuas bênçãos virão E me alcançarão Bendito eu serei Os meus cérebros Os meus cérebros Os cérebros transbordarão Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor E os cérebros E os céus se abrirão O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos Quero ouvir Tua voz As sandálias eu já tirei A minha alma anseia por Tua presença Mas que a terra se canseia pela chuva Guardarei Guardarei Teus mandamentos Pois pra mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza Pois Tuas bênçãos virão E me alcançarão Bendito eu serei Os meus cérebros Os meus cérebros Transbordarão Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor E os céus se abrirão O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos Bendito eu serei Bendito eu serei Os meus cérebros Os meus cérebros O bom tesouro do meu Senhor O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar As minhas mãos O bom tesouro do meu Senhor O bom tesouro do meu Senhor O bom tesouro do meu Senhor O bom tesouro do meu Senhor